A festa do prato típico que vai atrair toda a região. Tilápia no Tacho, de Rancho Alegre do Oeste. Dias dezoito e dezenove de março no Parque de Exposição. Dia dezoito, show com a banda Garrafão. Garrafão. Dia dezenove, às onze horas, abertura dos portões. Caldo do Peixe. Às onze e meia, almoço com a Tilápia no Tacho. Quatorze horas, Festival da Música Sertaneja. Quinze horas, Banda Calbões do Asfalto. Dezessete horas, Grupo Tradição. 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 Grupo Tradição. Ruxo Alegre do Oeste, vinte e cinco anos. Venha comemorar nosso jubileu de prata.